Quando a gente fala sobre preservação do meio ambiente, imediatamente a gente pensa na conservação das florestas, na economia da água, na qualidade do ar, na utilização de energias renováveis. Mas e os animais? A pesquisa de espécies ameaçadas e a restauração de habitats são algumas das ações que o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, promove para garantir a existência da biodiversidade. Você conhece agora essas e outras iniciativas de uma das maiores ONGs ambientalistas do país. O IP surgiu, foi fundado em 92, logo depois da Rio 92. O que acontece é que o mundo estava precisando de organizações que cuidassem das questões socioambientais do Brasil e mundo afora. Então o IP surgiu por conta de um projeto que foi para tentar salvar uma espécie ameaçada, que é o mico-leão preto. O mico-leão preto é um primata, um macaco, que só tem no estado de São Paulo e principalmente no oeste de São Paulo. Quando a gente começou, essa espécie era considerada uma das dez espécies mais ameaçadas do mundo. E nós então começamos a trabalhar fazendo pesquisa e usando um modelo que a gente desenvolveu para a conservação da espécie. Isso foi um sucesso, é uma história de sucesso em conservação. O mico-leão preto hoje não está nem na lista dos criticamente ameaçados e fruto do uso desse modelo. Esse modelo a gente passou então depois a usar em todos os nossos projetos em vários lugares do Brasil. A missão do IP é desenvolver e disseminar modelos inovadores que tragam a conservação e a sustentabilidade por meio de ciência, educação e negócios socioambientais. E o IP tem um braço muito forte na educação, tem um pilar na educação. E a ideia da gente é sempre disseminar o que a gente aprendeu e que nem sempre foi fácil. E muitas vezes nós quase desistimos, não sabíamos como íamos chegar no fim do mês para poder dar conta. E esses aprendizados desses anos todos a gente passa em cursos de curta duração. Hoje nós temos um mestrado em questões de conservação e sustentabilidade e um MBA, que é também a vertente educacional de atingir o setor privado. Então, isso para nós é muito importante. Nós temos os trabalhos de campo, a área educacional e uma área, claro, administrativa e que também temos um núcleo de negócios sustentáveis para tentar levantar fundos para todos os nossos sonhos, que é um Brasil melhor para todos nós. Legenda Adriana Zanotto